Fala, galera! Tudo bem com vocês? Sou a Yael Castiglione, jogadora de vôlei, e eu estou passando por aqui para deixar uma mensagem para todos vocês. É nesse momento tão difícil que está atravessando o mundo inteiro. Eu acho que todos nós podemos ajudar a tentar parar com essa pandemia. Então, assim como eu fico em casa, fique em casa você também.